Sobe, 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 sobe com tu Bora, bora que hoje é dia No banco pra sacar dinheiro é muito pré-histórico Pô, não é um vlog, é um vídeo por TikTok de desabafo materno Vou me trocar primeiro Jura, você jura Subi pra fazer lição com a Valentina, só me tratando mal Bom dia vlog de quinta, vocês estão bem? Gente, fui acordada com o interfone, eu falei não vou atender Aí a moça me ligou, no meu celular Chegou a televisão que eu olho e comprou Queimia Vocês querem subir na caixa de TV Vamos começar essa quinta, eu tenho muita coisa pra fazer, ainda bem Vai dar tudo certo, certo? Que bom Olha O que tá apontando aí, meu filho? Tanto de remédio Eu tava tomando café, né, porque Eu acordei e já tomei todos os remédios que eu tinha pra tomar Me deu uma super dor de estômago Eu vou tomar de estômago vazio Tinha esquecido Olha Você vai por onde essa televisão? Aqui, né? Enfim Me arrumar para começar o meu dia Ai, meus filhos Mais lindos, eles são os mais lindos É, eu vou ser assim Maquiada Hoje não fica bom não Deixa eu passar um negócio da sobrancelha pra dar uma levantadinha É, gente Tô com uma dor de estômago Eu comentei aqui com vocês Acender a luz do Bubu Zarena Como diz o chigueiro Você arrumou o cabelo, você dividiu tudo Uma dor de estômago Parece fome Pode ser fome, porque eu não tô comendo muito esses dias Por causa do dente Pode ser Eu acho que é fome e remédio Então eu tô com pouca coisa no estômago Tomando medicação Ai, é complicado, né Ai, mas tá bom Vou, já quase a hora de buscar a Valen Vou me trocar, buscar ela e almoçar Pra ver se melhora essa dor Não está sendo fácil Fiquei um tico de colinho no sol Só pra dar o horário de buscar a Valen E já me vou Mas eu tô mais ansiosa pra comer Pra ver se passa a minha dor de estômago Do que qualquer outra coisa Matar quem está me matando Fome Quem é essa cabeluda? Eu não gostei do meu cabelo de isso Por quê? Porque tem muito a minha cabeça fria É que a gente não vai ter um tempo hoje Não podia fazer um Dyson Pra ver o que acontece, né? Mas tá bom A vida tem dessas E a tarde a gente tem aqui, ó Muito trampo Vou fazer jobs Peguei bastante comida Mas eu vou picar Tem que misturar Porque eu acho que é a melhor forma de eu comer Valen clássico Vamos ver se consigo comer Sigo, tá arabalhando Vocês acreditam que eu tô com 3% de bateria? Vou dar uma pausa pra carregar meu celular E a Valen já tem glass Cadê o perfume que você usou? Deixa eu ver É um da... Deixa eu ver qual é O que é isso no chão? Ai, eu tô aqui Então já pega Onde é que é o chão? É, pega as coisas do chão Fecha a porta Opa! Foi o vento Olha, tá difícil Tá difícil Bora, bora Que hoje é dia Vou levar valendo inglês Dá pra fazer um peep Peraí Então, né Vou levar valendo inglês Minha maquiagem tá tão caótica hoje Sabe? Horrível Laranja Ai, triste Triste demais Já são quase 4 Vou levar ela Tô com fome Mas acho que é esse rombo no estômago Por causa do remédio E aí Eu tenho que voltar Pra vocês terminarem essas gravações E buscar ela Pra ir pro inglês Pro beat Tá quentinho aqui fora, né? Tá levando tudo? Já pôs aí? Ah, não Tá lá em cima, eu acho O quê? Não, você desceu com ela, eu vi Cara, a Valentina tá Tipo, não sei Alisa o cabelo Muda a personalidade Tá difícil E eu acho que é fase também Vocês viram no vlog de ontem Tipo, deixa uma palavra de Força pra mim Como mãe Falar Não, Fabi é fase Vai dar tudo certo Porque Tá calando O que tá causando? Tá chata Chatinha Chegamos E a Valentina já foi E eu tava terminando umas coisas Mas vai faltar um negócio Que eu vou fazer em casa Eu me vou Pra ver se tem gente pra jogar Se vai dar pra jogar E fazer aula, né? Por causa do dente Torceremos Nossa, eu se assinei o carro Torto hoje É isso? Vou arrumar Jamais Eu vou permitir isso Porque aqui A gente xinga Quem para torto Joguei uns dois jogos Eu acho E agora eu vou pra aula Cabelo Orococho E a boca Tá meio latejando o dente Sabe? O bebê tá fazendo aula Acabou-se Acabou-se Já são nove horas Três para as nove Falando pra vocês Que a Valentina Tá numa rebeldia Ai, gente Vou entrar no carro Já conto Ela tá vindo ainda Aí eu saí da aula E ela não sabia Com quem ia embora Se ia comigo Ou melhor Não tinha avisado a Dalo Falei, vai embora agora? Ela, não Vou ficar Falei, você falou com a Dalo? Não Falei, então fale com ela Minhas e as meninas Me chamaram pra jogar E ela falou com a Dalo E a Dalo E a Dalo Vinha pra escada Aí eu falei Dalo, não precisa não Que eu levo, né? Já que eu vou ficar Beleza Aí saiu agora o Dalo Vamos Quatro minutos Pra gente ir embora Como assim? Quatro minutos Porque aí a gente vai embora Nove horas Super dando ordem Fazendo gracinha E aí a gente vai embora Agora Pega suas coisas Ai, gente Olha Ela que não vem Aqui, ela vê o escândalo Que eu vou fazer Sério? Porque tá demais Demais, demais, demais Menina Assim como os maias Vem tentar ativar dinheiro Se pegar o cirurgião A equipe médica Sai dinheiro Infelizmente Não foi possível Deu Tipo Falta de conexão Sei lá E aí amanhã Eu vou ter que ir no banco Porque o limite Que eu ia sacar É tipo um pouco hoje E um pouco amanhã Aí eu tenho que pagar amanhã Não vai dar tempo Então eu vou ter que ir No banco Você não acredita No banco Pra sacar dinheiro É muito pré-histórico Cheguei em minha casa Aí Sr. Alan Cabeleireiro calvo Postou que comprou isso aqui Que é uma luz Não sei se é igual Procurei igual a dele Mas eu coloquei no link Que ele postou Que eu queria tipo agora Aí eu comprei hoje No Mercado Livre Chegou hoje Ai, mas não tá ligando Não Tem que carregar Um bastão de luz Deixa eu ver Vai vir um amigo nosso Aqui em casa Não, não tem sim É... Já deve ter que chegar Já pedi... Um meio combinado Pode fechar Já beberam Um meio combinado Um hot coal E um yakisola Finalmente O momento que eu amo Tirar esse óculos de horrorosa Que assim Eu tô me odiando de óculos É calmar meu banho Mas... Eu ia falar Não acho meu cabo E meu powerbank No meio da cama Algum momento que eu vim Dar uma deitada Sem vergonha Deixei eles aí Miro, o que que tá acontecendo Com essa comida? Falar pra sua irmã Por Valentina Limpar a caixinha E por ração Porque olha O Valen É... Limpa a caixinha Que o Daniel tá chegando E ela tá acumulada É, não vai lá pelada não, tá? Isso aqui tá parecendo... Não é um vlog É um... Um vídeo por TikTok De desabafo materno Fudo, gente Sabe quando tá tipo assim Tudo que é de contrariar? Vai lá limpar a caixinha Vamos entregar primeiro Jura? Você jura? Sabe o que é de contrariar? É assim Jantar É do Nelson Que a gente adora Deu nosso amigo Que tá aqui E a gente vai Conversar E tomar cerveja Comi Ainda tô com um pouco De fome Vou ajudar a Valen Na lição Pra ficar livre Ó quem tá aqui Ó E é na paz Que eu ia falar Ó E a gente vai fazer a lição De ciências Né, filha? Ai, gente Toda jogada Na mãe dela Não tô de desmancar De beijar essa boca linda Vamos lá, Valen Cola aqui, ó Porque eu não posso Ser muito aí Por causa dela Oi, oi Olha isso, mano No meio da boca Subi pra fazer a lição Com a Valentina Só me tá acontecendo mal Ai, então Fica aí com a sua lição Tá bom? Isso Eles vão ficar ali Amor Só fecha a janela, tá? Fecha a janela Lá Porque se eles saírem, né? Não sei se eles voltam Então, mas e se a porta bater? E eles vão ficar ali terminando uma cerveja Alguma coisa Já é um e pouco Um e dez Eu acho que vai Tô cansada Fui minha roupa na máquina Receita com o médico E pra conseguir É complicado, né? Não sei Ai, eu também Parei de tomar Mas assim Na oleosidade hoje Nossa, eu senti o calma Há muito tempo Eu não sentia De passar aqui, ó O óleo aqui, ó Sabe? Tá bom Passar devagar Meu rosto tá bem inchado ainda Ele tentando abrir Ah, é isso, né, galera? Fazer meu skincare Dormir Porque amanhã tem muito O que eu faço fazer Preciso sacar dinheiro Pagar o hospital Lavar minhas roupas de Hospital, né? Trabalhar Tem umas Poblis pra entregar também É isso Muito obrigada Pela companhia de vocês Tá bom? Se inscrevam no canal Por favor Se vocês estiverem gostando Deixem sugestões É... Hoje é quinta Na quarta Hoje é quinta Eu não subi o vlog de quarta Porque Eu tava muito cansada E aí Eu subo pro The Live Eu dormi antes de subir Pro Maravilhoso Né? Caô Que edita pra mim E aí Enfim, né? Atrapalhei todo dia dele Acabou não dando pra subir Mas Manhã Sexta-feira Teremos Vídeos Prometo Beijos Vídeos 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 Obrigado.